A carreta que transportava butano, que é o gás de cozinha, tombou no acostamento da BR-040 em Santos Dumont. Com um impacto, a carroceria se rompeu e o gás vazou em alta pressão. Logo que os bombeiros e os policiais rodoviários federais chegaram ao local, foi feito um isolamento num raio de 2 quilômetros, devido ao risco de explosão. O gás que ele transportava é o gás butano, o gás de cozinha, ele é mais pesado pelo ar e altamente inflamável. Saindo na concentração muito grande, como estava, o risco de explosão era muito grande. Retiramos os moradores das casas no entorno e travamos o trânsito. Ninguém passa para evitar que uma fagulha pudesse provocar uma grande explosão. O congestionamento chegou a 8 quilômetros. Hoje pela manhã, a equipe especializada em acidentes com cargas perigosas veio ao local do vazamento. O técnico tem feito o monitoramento da concentração do gás butano no ar. Como essa concentração está baixa, o trânsito foi liberado. Mas o monitoramento continua sendo feito, porque ainda existe a possibilidade dessa situação mudar. O trânsito foi liberado 16 horas após o acidente. A maioria da carga já havia vazado, mas parte do gás ainda estava congelada debaixo da carreta. O técnico fazia a medição do risco com um aparelho chamado explosímetro. O gás que se encontrava no tanque do caminhão praticamente já foi todo dissipado, mas ainda encontra uma pequena parcela lá. Porque como ele saiu com uma pressão muito grande, ele congelou. Parte dele está congelado por debaixo do caminhão. E isso vai, com a temperatura subindo, descongelar e dissipar. Por isso a gente está com uma segurança. Foi feita duas medições próximas ao caminhão, no entorno, e verificou-se que no momento não existe risco, não existe concentração de gás susceptível de se provocar uma explosão. Por isso nós liberamos o trânsito. A qualquer momento, se houver uma mudança na situação, nós travamos tudo de novo. A área abaixo da carreta permanece isolada. 30 casas foram interditadas pelos bombeiros. Cerca de 120 pessoas foram afetadas. Ingrid só conseguiu buscar o cachorro pela manhã. Nós não estávamos em casa, estávamos trabalhando. Só estava o cachorro em casa. Aí não tinha como acesso, vinha à noite. Agora de manhã a gente veio pela linha, para chegar em casa, para ver como estava. Não sabe se pode consumir água, porque todo mundo aqui tem poço. Então não sabe se a água está própria para o consumo. E estamos aguardando as providências serem tomadas. As equipes especializadas do corpo de bombeiros e de empresas particulares que foram contratadas pelo proprietário do veículo estão fazendo análise do local. Havendo qualquer necessidade de interdição, será feita novamente.